Fala galera, eu sou o David Dojo, olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona JSF. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula de comunicação e dessa vez nós vamos falar sobre os cookies. Então só para te atualizar, o que é cookie? Você já reparou que quando você entrar num site de buscas de produtos como Amazon, Ebay ou até mesmo o brasileiro Mercado Livre e você faz uma busca lá, como por exemplo um celular. E você vai para o Facebook e você começa a ver anúncios voltados para celulares. Então isso não é nenhum tipo de imagem que eles fazem e uma das tecnologias que eles utilizam para isso são os cookies. Então os cookies são informações que você pode deixar no seu navegador, você, quando eu digo um desenvolvedor, pode deixar no navegador para você fazer uso depois. Então por exemplo, quando você entra no Mercado Livre e faz uma busca por celular, se você reparar, quando você entrar novamente, por mais que você feche o navegador e volte, quando você entrar novamente vai aparecer coisas relacionadas a celulares, acessórios celulares, celulares em geral. Isso porque ele deixou gravado lá no seu cookie, numa pastinha cookie lá do navegador, que você tem interesse em celulares. Então isso ele utiliza para facilitar, na verdade não é facilitar, mas tipo mostrar coisas que estão relacionadas a você, coisas que são interessantes para você. E o Facebook aproveita isso e vai lá ler aqueles cookies e acaba mostrando anúncios voltados para você. Não só o Facebook, como o Google também. Então você já pode ver que o cookie não é algo seguro, você não pode colocar informações sensíveis lá. Mas ele é muito útil quando você quer dar uma experiência única para o usuário. Então se você quiser ferrar aquele seu amigo lá, seu colega de trabalho que deixa a máquina deslogada, o que você faz é você vai lá no Mercado Livre e começa a procurar cuecas. Procura cueca, depois fecha e em algumas horas ou até mesmo na próxima vez vai começar a aparecer um monte de anúncios lá de caras peladas com cuecas no Facebook, no Google e para onde o cara navegar. E o cara vai ficar louquinho querendo saber de onde está aparecendo aquele monte de macho. Então se você for com mulher não vai ter tanta graça, mas com os caras é legal fazer. Então vamos ver como é que a gente consegue utilizar cookies. E graças a Deus nós temos o Omnifaces, porque ele facilitou bastante o uso de cookies. Vamos criar então aqui um novo BIM. Cadê, cadê, cadê? Vamos copiar esse comunicação teste 7 e vamos dar um CTRL V. Comunicação teste 8. Sim, vou adicionar o git. Vamos lá, vamos remover tudo isso aqui. Vamos deixar só a carcaça da classe. Vamos criar um método init. Vamos criar um método salvar cookie. E dentro desse init, vamos pegar todos os cookies. Nós vamos pegar a chamando facesContext. .getCurrentInstance, .getExternalContext, .getRequestCookieMap. Vamos adicionar uma variável local aqui, só para a gente ver depois. Vamos dar um salto, requestCookieMap. Então, essa é a nossa classe, bem simples. PublicClassComunicaçãoTest8Bim, implementSerializable. Nós temos aqui o método init, que nós vamos chamar lá com viewAction na nossa view, na nossa página XHTML. E onde nós vamos pegar os cookies que nós temos atualmente aqui relacionados ao nosso projeto. Então, os cookies estão vinculados ao site, ao seu projeto. Vamos, o seu projeto é o navegador também. Vamos lá na nossa página web. Vamos copiar aqui, comunicação 7. Vamos renomear para comunicação 8. Vamos lá. Aqui, no viewAction, comunicação 8.init. E aqui no body, tira esse hidden. E tira isso aqui. Vamos deixar só a nossa carcaça aqui mesmo. Depois a gente vai voltar nela. Então, quando a gente entrar nesse comunicação 8, ele vai executar o método init. No init, nós vamos pegar todos os cookies que nós temos relacionados aqui ao nosso projeto, que o JSF adiciona automaticamente. E vamos imprimir aqui esse requestCookieMap. Vamos lá no nosso web.xml. Para nós trocarmos aqui a página que irá abrir. E vamos iniciar o nosso servidor. Então, assim que voltar o servidor, eu despauso. Então, nós temos aqui o nosso servidor carregado. Vamos dar um enter aqui. E você pode ver que o único cookie que nós temos é esse JSessionId. Que o próprio JSF utiliza para marcar a sessão. Bom, então o cookie fica vivo aqui, independente da navegação que você quiser. Você pode colocar um tempo para aquele cookie expirar. Mas, por enquanto, vamos começar do básico. E vamos ver como é que a gente faz para adicionar um cookie aqui dentro. Então, no nosso comunicação 8.xhtml. Vamos fechar esse web.xml. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos adicionar h...inputText. Vamos colocar como required. Porque você, quando vai colocar o cookie, você trabalha com map. Não sei se vocês repararam aqui no comunicação teste 8. Deixa eu fechar esse aqui, deixa eu fechar esse aqui, esse aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ele tem um map string object. Então, chave e valor. Então, nós vamos garantir que a chave sempre vai ser colocada com required true. E vamos colocar um valor aqui, value. A gente pode colocar dois atributos aqui. Private string. Vamos chamar de key. Private string value. Vamos criar os métodos get set para esses caras. Alt insert get set. Legal. Então, vamos colocar aqui o valor. Comunicação teste 8 bin. Ponto key. E ponto value. Vamos colocar um h...commodButton. Esse h...commodButton. Value. Colocar cookies. ActionListener. Porque nós estamos retornando void. Comunicação teste 8 bin. Ponto. Salvar cookie. Então, nosso método já está dentro de um form. Aqui no nosso salvar cookie, nós vamos utilizar o OmniFaces. Porque ele facilita muito na hora de colocar um cookie. Então, para colocar um cookie com o OmniFaces, você só precisa chamar faces. Ponto. Add.ResponseCookie. Então, ele tem aqui o name, value e esse int.maxAge. Bom, quando a gente coloca aqui o name, nós estamos setando a chave. O value, o valor dessa chave. E esse maxAge aqui, você pode colocar cookies específicos para um determinado path. ou para um determinado domínio ou subdomínio. Mas vamos focar aqui só no maxAge. Se você colocar zero, a documentação, se você apertar aqui, Ctrl-Q. Se você apertar Ctrl-Q, está vendo aqui que não tem documentação, né? Então, vamos fazer o download dessa documentação. Clica aqui em Maven Projects. Clica com o botão direito e Download Documentation. Então, você pode vir aqui, você vai vir aqui no projeto, seleciona, aperta F4, vai em Libraries. Você vai ver aqui que no OmniFaces está faltando o Javadoc. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar. Botão direito. Download Documentation. Então, o Maven vai fazer o download da documentação. Você pode voltar aqui, pressionar no F4, Libraries. E agora você vai ter o Javadoc da galera toda. Dos que tem disponível, né? Legal. Agora sim. Se você apertar Ctrl-Q, você vai ter uma documentaçãozinha. E ele fala aqui, se você passar o valor zero para aquele maxAge, você vai remover o cookie. Se você passar esse "-1", ele está falando aqui que o cookie vai ficar disponível pelo tempo que a sessão for viva. Só que nos meus testes ele ficou vivo para sempre. Então, quando você colocar "-1", a gente pode até testar de novo agora. Considere que esse cookie vai ficar para lá, para o resto da vida, enquanto o usuário não limpar. E se você passar qualquer outro valor, é o tempo em segundos que aquele cookie vai ficar vivo. Então, se você quiser um cookie, por exemplo, vivo durante o tempo da sessão do usuário, você pode pegar o valor lá do app.xml, que você definiu, ou até mesmo colocar manualmente. Então, eu não quero remover, eu quero, por exemplo, deixar ele vivo para sempre. Então, nós adicionamos. Vamos reiniciar aqui os valores. Vamos reiniciar o servidor, não os valores. Vamos colocar aqui uma chave nome. E vamos colocar devdojo. Colocar cookies. Então, legal. Esse é o comportamento, nós não colocamos nenhum redirecionamento. Vamos atualizar. E você pode ver que nós temos um cookie aqui, onde a chave é nome. Então, por que o Homem-Face facilitou tanto para a gente? Bom, se a gente tentar pegar o cookie utilizando esse carinha aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar nome. Devdojo é demais. Nós adicionamos aqui. Se nós recargarmos a página, você vai ver que ele só fez um replace. Não tem dois nomes. Lembre-se que quando você está trabalhando com map, a chave é única. Então, para nós pegarmos os valores, nós temos que chamar requestCookieMap.get. E qual é a chave que nós colocamos? A chave é esse key. Mas lembre-se, como a gente está iniciando, esse key vai vir nulo. Então, vamos colocar manualmente aqui esse key. O valor que nós definimos foi nome. Então, vamos colocar aqui nome. E vamos dar um salt aqui para você ver o valor que tem. Certo? Vamos voltar aqui. Vamos dar um enter. E você vai ver aqui que nós temos um javax servlet.http cookie. Então, nós temos que fazer um cast. Vamos fazer um cast aqui. cookie do pacote javax servlet.http cookie recebe um cast request cookie map.get e o valor aqui nome. E aqui embaixo nós vamos colocar cookie.get value. Então, você pode ver que ele sempre trata como string. Demos enter. E você pode ver aqui dev dojo mais ponto é ponto demais. Então, temos um outro problema aqui utilizando esse cara. Você pode ver aqui que nós temos uma URL. Então, nós precisamos fazer o decode dessa URL. Então, isso aqui por padrão na URL quando você coloca o espaço ou ele substitui por por cento vinte ou por esse maisinho aqui. Então, nós agora temos que fazer o decoder. Então, nós vamos chamar aqui o URL decoder.decode. String esse velho. Ctrl C, Ctrl V. E o tipo UTF-8. Aí ele vai lançar uma exceção. Você vai ter que dar um... Vamos colocar aqui um try-catch. E vamos imprimir esse valor. Então, tira aqui esse System Outprintln. Nós podemos adicionar uma variável local decode aqui. E imprimir essa variável local chamada decode. Vamos limpar. Vamos dar um enter novamente. E agora você tem dev dojo de mais. Então, olha a quantidade de coisa que nós fizemos para pegar apenas um cookie. Isso que nós nem verificamos se o cookie existe. Porque se esse cara retornar nulo, você vai ter um no-point-reception exatamente nessa linha. Então, o que a gente pode fazer? Paga essa galera chata daqui. Nós vamos chamar faces.getRequestCookie. Passando aqui o nome da chave. Vamos colocar salt. Vamos voltar para cá. Dar um enter. E nós temos exatamente o mesmo resultado, só que agora com uma linha. Então, vamos reiniciar aqui o servidor. E verificar se esse cookie ainda vai estar vivo. Então, você pode ver que o cookie, ele continua vivo. Pode dar enter novamente. Ele continua vivo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver se a gente consegue remover esse cookie. zero. Vamos colocar aqui o valor nome e vamos colocar o outro nome. colocar cookies e vamos atualizar. E você pode ver que nós temos aqui nulo e nós temos, nós não temos mais esse atributo, esse cookie nome. Por que que tanto faz o valor que eu coloquei aqui? Porque como você está trabalhando com o map, você remove a chave. Então, é importante a chave ter o mesmo nome na hora que você for remover. E se nós colocarmos aqui para ter um tempo de vida de 5 segundos? Vamos limpar aqui. Vamos colocar novamente o nome. DevDojo é demais. Vamos colocar o cookie. Vamos atualizar. Você pode ver que nós temos DevDojo é demais. Vamos esperar 5 segundos. Vamos atualizar a página. E você não tem mais aquele cookie. Então, 0 para remover, um valor positivo em segundos, ou menos 1 para você manter aquele cookie vivo para sempre. Então, se nós deixarmos vivo para sempre esse cookie, nós podemos vir aqui. Copia, cola, teste 9. Vamos remover esse salvar cookie. Vamos deixar só o init. E vamos fazer o seguinte. Nesse key aqui, key, recebe esse cara. E o velho vai receber. Não, na verdade, está errado aqui. A chave nós vamos colocar diretamente aqui no name. Esse cara aqui é o velho. Então, na verdade, nós não vamos usar essa chave por enquanto. Então, você como desenvolvedor, você vai saber o nome que você está colocando aqui na chave. Então, você vai poder buscar esse mesmo nome na hora que você estiver navegando entre as classes. Então, nós temos aqui... Nós podemos remover esse key, na verdade, daqui. Esse key aqui, deixar somente o velho. E vamos copiar aqui o nosso registration. Opa, a nossa comunicação 8. Ctrl V. Comunicação 9. Ok. O view action agora é test9. Bin.init. E aqui, ao invés de input test, vamos trocar para output test. Comunicação 9.bin.value. Remove. Remove. Então, nós vamos navegar dessa comunicação 8 para esse comunicação 9. Então, nós podemos até mesmo trocar aqui. Action. Salvar cookie. Nós podemos colocar esse cara como string. Return. Comunicação. 9. Face. Trasso. Redirect. Igual a true. Então, chegando no comunicação 9, ele vai executar esse init. Vai colocar dentro do velho o cookie que nós temos aqui como nome. E nós vamos exibir aqui. Vamos reiniciar o servidor para fazer os testes. Vamos adicionar aqui um valor. Colocar nome. Dev dojo é demais. Deixa eu só checar para ver se nós colocamos menos um. Menos um, certo. Colocar cookies. Então, você pode ver aqui que no comunicação 9 temos dev dojo é demais. Bom. Nós podemos também ver os cookies que nós temos. Vamos lá no settings do Chrome. Cada um tem uma localização diferente. Show advanced settings. Onde é que é? Onde é que é? Cadê? Cookie, 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 cookie. Está aqui. Content settings. All cookies and site data. Você pode ver aqui que tem vários cookies de vários lugares. Muitos deles, acho que eu nunca nem acessei. Não sei nem por que apareceu aqui. Nós agora vamos procurar aqui. Local host. Nós temos dois cookies. O session ID. E nós temos aqui. Um cookie que nós colocamos. Nove dev dojo demais. Então, você pode ver que essa é uma informação completamente sem segurança nenhuma. Então, tome muito cuidado na hora que vocês estiverem utilizando. E se você remover aqui. Remove. E der um done. Done. E você voltar aqui. Comunicação 9. Voila. Você não tem mais esse cookie. Então, tomem cuidado para vocês não dependerem do cookie para coisas obrigatórias. Porque o usuário pode simplesmente. Ctrl, Shift, Delete. E remover tudo. Desde o início dos tempos aqui. Bom. Na aula de hoje. Era isso que nós tínhamos para pular. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti